Diante do Pai, eu quero estar, pois estou seguro Diante do Pai, o medo se vai e cresce a esperança Se eu me cansar e fraco ficar e parar no caminho Ele bem depressa, com muito carinho, renova a minha força Diante do Pai, eu quero estar, assim é melhor Eu tenho consolo, eu tenho abrigo Diante do Pai, eu quero estar É quem me ajuda, restaura minha vida, me dá confiança Diante do Pai, eu quero estar, pois estou seguro Diante do Pai, o medo se vai e cresce a esperança Se eu me cansar e fraco ficar e parar no caminho Ele bem depressa, com muito carinho, renova a minha força Diante do Pai, eu quero estar, assim é melhor Eu tenho consolo, eu tenho abrigo Diante do Pai, eu quero estar, assim é melhor É quem me ajuda, restaura minha vida, me dá confiança Diante do Pai, eu quero estar, assim é melhor Eu tenho consolo, eu tenho abrigo Diante do Pai, eu quero estar, assim é melhor É quem me ajuda, restaura minha vida, me dá confiança É quem me ajuda, restaura minha vida, me dá confiança É quem me ajuda, restaura minha vida, me dá confiança